Fala galera do canal Botóxico, sejam todos bem vindos mais uma vez Galera, faz tempo que eu não gravo em, vixe Deve fazer aí mais de uma semana que eu não gravo vídeo Até eu tenho postado aí, só que assim né As vezes eu saio, gravo dois, até três vídeos no mesmo dia Pra já ter essa margem de cagaço né Pra, caso eu fique sem gravar uns dias, pra ter mais material pra ir jogando no canal aí Mas faz tempo que eu não gravo, porque aqui não parava de chover meu Ficou um tempão, com o tempo feio sabe Chovendo direto, até final de semana eu tive que trabalhar de carro Porque tava chovendo forte Já tinha pego chuva dois dias seguidos, aí a capa já tava molhada Aí já tinha pouca roupa, se eu me molhasse mais aí Ia ficar complicado Então estamos indo no centro mais uma vez, fazer umas correrias Pagaram nas cuentas Pagaram impostos e mais impostos Pagar um massinho de multa que tem lá pra eu pagar, tem quatro multas pra eu pagar Tá foda Na hora que pegar a outra moto tem que andar bem pianinho Apesar que na primeira semana eu vou andar só Só moendo, porque vai tá sem placa né Pé na faixa né, vamos respeitar Aí a moto sem placa eu quero fazer questão de passar esmerilhando em todos os radars Onde tiver radar móvel eu vou passar cinco ou seis V na frente dos caras Só pra deixar eles bravos Tô indo no banco pra pagar quatro Quatro multas As quatro multas eu estava a menos de 90 km por hora Não é o cu da cobra E o foda é que assim, não era em lugar Tipo, não era em lugar indevido, sabe Em meio de rua, dentro de bairro e tal Aqui tem um radar, mas eu não sei onde que é, galera Tem que ficar ligeiro Por isso que eu tô andando a sessentinha Porque tem que tomar cuidado com esses radares de 60 km por hora Porque a tolerância, 10% é 66 Então se você passa 67, já era Eu tenho uma moto ali em casa que eu tomei a 67 km por hora, galera Não é o fim da rosca mesmo? E foi justamente aquela do vídeo pra trás aí Que eu tava descendo na outra avenida paralela a essa aqui E eu vi o guarda e freiei a tempo Só que eu não sei o que esses caras tão fazendo Que acho que a câmera deles consegue voltar no tempo, sabe Aqui também tem outro Descendo aqui Esse por sorte eu vi a tempo O dia que eu tava descendo aqui Tava sem pressa Ó, aqui é 50 Existem alguns radares desses que ainda não tão ativos, né Mas... Vamos arriscar? Não vamos, né? É foda, é foda A gente já paga uma fortuna de PVA Já paga uma fortuna de seguro obrigatório Já paga uma fortuna de imposto quando você vai comprar a moto E ainda tem que ficar lidando com essas legislações Capitalistas, opressoras Então galera, mês que vem vai ter umas novidades aí E sei que esse mês tá meio paradão Apesar que não Teve bastante videozinho legal que o pessoal gostou aí Sobre manter a moto Sobre comprar moto nova, usada e tal Esses videozinhos aí teve bastante visualização O pessoal tá curtindo Ó, os inscritos Tá na média O pessoal tá se inscrevendo Normal Ainda não deu nenhuma Nenhuma bombada maior ainda Nada Mas vamos ver Aí mês que vem galera Vai ter uns test rides diferenciados aí Tem no mínimo Três test rides pra fazer Já vou adiantar pra vocês aí Que logo vai ter o test ride da MT3 Fazer um test ride bem legal Bem completo Diferente desses de concessionária, sabe? Que o amigo meu tá comprando uma Aí Aí vai dar pra fazer um videozinho bem caprichado Tentar fazer um test ride da MT750 De um outro amigo meu Também bem caprichado Explicando bem Sobre a moto Começando a cair aí Pro mundo das Superbikes Das motos esportivas Ó, twist Twist da depressão Porcão do caralho As vezes você dá um sinalzinho de luz Não precisa nem Dar brapisada Nem buzinar Ó, tem um carro com a Ninja 650 Aqui atrás de mim Por onde nós vamos? Deixa eu ver Vamos por aqui Por aqui Por aqui Então, a Ninja 650 Era uma forte candidata A moto que eu ia pegar Porque como ela tá na promoção Ia ficar um valor bem bacana Pra eu pegar ela Mas eu resolvi pegar um negocinho mais Mais Digamos assim Um pouquinho mais evoluído, né? Dá pra usar essa Essa palavrita Ah, e tem o test ride Da moto nova também, né, galera? Fazer umas avaliações aí Bem Olha Pedreiragem do caralho Tá louco Se fosse uma mulher bonita Então tem o test ride Da moto nova também Aí vai ter vários vídeos A respeito Com certeza A hora que eu pegar A moto nova Vai dar uma Uma aumentada No público aí E a hora que pegar A outra moto Voltar a cair Pros rolês, né? Fazer bastante rolê Pra voltar a dar uma Uma diversificada aí Nos vídeos Que só converser 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 Também é foda, né? Então não dá uma Mais acelerada aí Com a galera Vou fazer um vídeo Também bem detalhado Sobre Amaciamento Vou ter que amaciar Vou ter que amaciar A moto nova, né? Então nisso eu já vou Já vou estar explicando aí O procedimento correto O que você Tem que fazer Durante o período De amaciação Amaciação É foda, hein? Amaciamento da moto E é isso aí, galera Esse videozinho Tá chegando no final Estamos chegando aqui No banco Para pagar Las cuentas Tomara que tenha vaga, né? Porque esse horário É foda Deixando o estacionamento Agora é triste O estacionamento Tá um absurdo Tá uma facada Se deixar a moto Não tem vaga Merda Não tem nem meia vaga Puta que pariu O cara anda de Aircross Não tem coragem Nem de colocar A luzinha Que tá queimada Na moto Vai ficar Sete conto Para deixar Que é isso aí, galera Curtiu o video Clica no like Se inscreve no canal E até o próximo video Falou Valeu